E o Martão e a grande liquidação de inverno, loucura total! Todo mundo vindo, comprando, aproveitando, descontos de até 50% de toda a loja. Dá uma viradinha na loja, tá cheio de gente, tá todo mundo vindo comprar. Então venha você também aproveitar e economizar, certo? Olha, são sandenas de produto, edredom, jogo de lençol, toalhas. Gente, tem de tudo da coleção de inverno liquidando. E tem também aqui... A Manta Premium. Eu gostaria que você viesse conhecer a Manta Premium. Nós levamos anos e anos pesquisando pra chegar a esse resultado. Feita com maquinária importada da Alemanha, 100% algodão. Exatamente. E elas são... Essa manta é fibra oca, ela respira. Então assim, se você tem um problema, primeiro, com o peso, pra dormir com o pluma de ganso é muito pesado pra você, essa é muito mais leve. Ela tem o mesmo toque do pluma de ganso. Tem o mesmo toque, só que custa menos da metade do preço. Ela tá com um descontão incrível, vale a pena, você não encontra isso no Brasil. É uma exclusividade aí em Matan, você vai se apaixonar. Agora, tá procurando aí um presente? Precisa dar um presente de última hora? Pra um homem, por exemplo, ó. Aqui, ó. Último, últimas unidades aqui do lote, é o lote final de roupão pra você presentear. Por apenas, olha, R$ 29,90 à vista você vai encontrar um roupão aqui no Ematã. Tá, vem correndo porque tá acabando. E, ó, tem mais. R$ 39,00 à vista é o preço de esse edredom, não é solteiro não, casal dupla face. Gente, meu qualquer edredom, é o edredom quadrinho que tem em Matan. Olha, olha que estampa linda, maravilhosa, antialérgico, fofão. A qualidade da Ematã, que é a nossa maior preocupação. Por R$ 39,00 à vista, um edredom casal. Agora, se você quer solteiro, é mais barato ainda, custa só R$ 29,00 à vista. E, repito, é o menor preço do mercado, você não vai encontrar em lugar nenhum. É aquele fofão antialérgico. Nossos produtos são os únicos no Brasil, que é um mês e banho absolutamente antialérgico. Todos na liquidação com até 50% de desconto. É muita moleza pra você, olha. Tem nos shoppings, tem na Avenida Pacaembu, Salçugarci, Ibirapuera e Rebouça. Shopping Metrópolis, São Bernardo, Vila Lobos, Center Norte, Morumbi. Tem sempre uma Ematã perto de você, inclusive aos domingos. Nós estamos esperando, olha, vem correndo, vem com carro grande, porque olha, um pouquinho de dinheiro você vai levar um montão de mercadorias. Aproveite.